de que há pelo menos indícios de irregularidades, vamos deliberar, o Ministério Público pugna por isso, vamos deliberar pela admissibilidade das apresentações, trazer todos esses elementos para o processo e na hora de julgar o mérito a gente se debruça sobre tudo isso, o Ministério Público não vai ter... O Ministério Público sempre respeitou as decisões desse tribunal, mas se o tribunal partir para o arquivamento de plano, o que vai acontecer é que eu vou recorrer da decisão e isso vai ser trazido de novo, porque entendemos que sem instruir o processo, sem trazer todos os elementos aos processos, o tribunal não tem condições, não está apto a fazer o julgamento de mérito. O conselheiro Fernando, hoje, no voto de hoje, avançou em várias questões, já além do que já tinha sido discutido, trouxe novos elementos, algumas coisas pertinentes, essa ponderação que ele fez contra o FPM de Cajueiro, mas por que não admitir o processo e levar para o mérito de uma forma mais robusta? A economicidade, por que 20%, por que não 10%, por que não 5%, o tribunal tem que enfrentar isso, o judiciário não enfrenta. O judiciário, quando faz o destaque de 20%, é porque o escritório que está patrocinando a causa apresenta o contrato, dizendo que tem um honorário contratual de 20%, e o juiz, o magistrado, ele, na presunção de legalidade daquele contrato, na presunção de legalidade daquele contrato, ele faz o destaque, mas ele não analisa o mérito. Então, é por isso que o Ministério Público está pugnando, e assim, eu não vou falar mais sobre esse assunto, porque eu já falei, já estou me tornando repetitivo. A gente está numa fase de admissibilidade, não é possível que dois anos discutindo isso, o plenário desse tribunal não consiga entender que há pelo menos indícios, pelo menos indícios para acolher as representações e colher tudo para a gente julgar o mérito de forma uniforme, com o plenário completo. Então, não vou me tomar repetitivo, eu agradeço ao presidente por ter dado a palavra ao Ministério Público, e não vou mais fazer novas considerações, venho apenas reforçar, pugnando, pela admissibilidade da representação. Conselheira Maria Clide. Senhor presidente, eu já atuei em um processo desse semana passada, onde também eu defendo o arquivamento, porque eu entendo que esse contrato, ele vai vir aos relatores, mas vai ser feita a análise desses contratos. Eu não entendo necessário agora essa representação, essa admissibilidade, mas no momento exato de analisarmos o contrato, que vai acontecer isso naturalmente. Então, esse é o meu entendimento, quando relatamos, foi até um voto semana passada, um voto vencedor, onde eu vou pelo arquivamento, e eu continuo, será presidente, ser os conselheiros, com esse mesmo entendimento. Conselheira, então, o que nós estamos solicitando o posicionamento de vossas excelências é no sentido tanto do conselheiro Otávio quanto de vossa excelência, se os acréscimos trazidos pelo conselheiro Sérgio foram suficientes para que vossas excelências, nesta sessão mesma, possam ter, estarem aptos, sentindo aptos a deliberarem sobre o processo trazido com o voto visto do conselheiro Fernando, já analisado e trazido o voto do conselheiro Sérgio, com os acréscimos feitos nesta sessão, se vossas excelências, então, como o conselheiro Rodrigo, entendem que o processo deve ser apreciado e votado nesta sessão mesma. Eu queria o entendimento de vossas excelências. Sim, senhora presidente, é dessa maneira que, quem entendo, como bem colocou o conselheiro Sérgio, ele fez toda a explanação, de todo o entendimento, de todas as decisões que já existem, então, eu me sinto já, realmente, como mantendo o meu pensamento, o meu entendimento, eu mantenho e, mesmo diante de todas as colocações aqui do conselheiro Sérgio, eu mantenho o meu posicionamento pelo arquivamento. Conselheiro Otávio, então, colocamos o... encerrado as discussões, está em votação o processo com o voto visto do conselheiro Fernando Toledo, o processo originário do conselheiro Sérgio com o voto visto do conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Otávio. Conselheiro, eu vou, nos meus casos específicos, por todos esses motivos que eu falei aqui, pelo menos agora, é a minha proposta aí, indo ao encontro do que o conselheiro, o doutor N falou, naqueles votos vistas, se nossa causa agora é a gente deliberar sobre as contratações, é o que eu vou propor naqueles processos que... que a minha... eu estou pensando nisso. Propor essas outras discussões, ela continua na minha cabeça sem solução, na verdade, tudo isso que eu coloquei continua sem solução, e eu estou... e a nossa questão básica aqui é discutir a contratação, a parte administrativa da contratação, não é? Nós não podemos, na verdade, é um argumento que a gente pode ter com relação ao percentual, estou de acordo com aquilo que você está dizendo, com relação à dificuldade da matéria que foi contratada, mas o que a gente vai se debruçar efetivamente, na minha visão, o Tribunal de Contas, é a contratação do escritório da forma que foi contratada. Essa, na verdade, é a atribuição nossa. Todas as outras atribuições aqui, na minha visão, ela está sendo deliberada por instâncias não administrativas, mas já está deliberada por instâncias jurídicas. Eu queria, do entendimento, acompanhar o conselheiro Fernando, e automaticamente, se assim ele entender, eu queria acrescer que esses processos que estão hoje, e os meus, que eu quero, a minha ideia é essa, que a gente possa, os relatores, já efetivamente, eles efetivamente trazer a parte contratual para que seja analisada, porque senão a gente não vai sair do... se a gente juntar tudo, na minha visão, a gente não vai sair do buraco. A gente vai ficar. Eu quero acrescer de voto com ele, com o conselheiro Fernando, mas queria sugerir no sentido de que esse seja... É lógico que não é dele, aqui é o voto coisa, que seja colocado, se ele quiser colocar no voto dele ou não, aí fica critério dele. Essa, vamos dizer assim, essa separação, e a gente discutir, na verdade, sobre esses casos, as contratações, que, ao meu ver, é o que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas tem a ver com relação a isso. O resto já está definido, que é educação, e se paga com dinheiro próprio, se paga com dinheiro do... Então, é esse o meu voto, conselheiro. Acompanho ele fazendo essa sugestão, se ele quiser, se não quiser, depois eu farei nos processos que eu tenho pedido de vista. Conselheiro Fernando, como recebe a... Sra. Presidente, na verdade, é o seguinte, esse processo virão para o Tribunal de Contas, eles virão para cá, na pressão de contas, e vai ter a oportunidade de analisá-los. De forma que eu, entendendo, assim, as ponderações da conselheira Maria Cleide, eu não modificaria o meu voto, não, não. Então, conselheiro Otávio, acompanha o conselheiro Fernando. Eu acompanho, fiz a sugestão, e aí, em um dos meus votos que eu trouxer, vou... Conselheira Maria Cleide. Como já coloquei, conselheira, eu acompanho o voto de vista, com todas as vênios ao conselheiro Sérgio, o voto de vista do conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Sra. Presidente, vou pedir vênia ao conselheiro Fernando, vou acompanhar o voto do relator. Aprovado, então, o processo com o voto vista do conselheiro Fernando, por maioria. Sra. Presidente, houve um requerimento da parte do conselheiro Sérgio, não sei se foi deliberado, a senhora decidiu, na verdade, ele queria, solicitou a... Isso, nós deliberamos, conselheiro, inclusive, a V. Exª se manifestou no sentido de que o processo deveria ser apreciado nesta sessão, em virtude de que se daria uma... uma forma... ficaria de forma indeterminada, um traz, outro pé, e assim... Isso, para mim ficou claro a minha manifestação, mas foi deliberado de forma expressa... Sim, sim. Pela impossibilidade de ser... Sim, é, isso. Por vista a vista. Isso, a V. Exª se deliberou no sentido de que deveria... ser apreciado nesta sessão. Eu... Eu... Perguntei e solicitei da posição do conselheiro Otávio, do conselheiro Maria Cleide, com relação ao entendimento de que as colocações trazidas já pelo conselheiro, enfim... Se deveríamos deliberar o processo nesta sessão, e assim foi entendido pela maioria e, portanto, como colocado em votação. Só uma questão de ordem, presidente. Por favor, conselheiro. Então, havendo novamente essa situação, será negado... Será negado. A devolução dos autos ao conselheiro relatório. Sim, sim. Então, fique bem claro, porque houve duas situações. Uma que, inclusive, com o próprio conselheiro Fernando Toledo, que pediu vista de um outro processo, e juntamente com o conselheiro Marcelo Mobrito, e essa agora. Então, prevalece a última. Sim. E aí, não acho que não vale nem a pena discutir mais, né? Para a gente ficar sentado isso aí, né? Eu não lembro exatamente qual foi a situação em que o processo voltou ao conselheiro relator, em que termos isto se deu, mas fica certificado, através desta sessão, que não haverá pedido de vista da vista... Não, de vista da vista. Vista da vista. Do voto visto. Senhor presidente, eu... O que ele está a fazer é uma súmula. Eu acho que isso... A V. S. já decretou o resultado. Sim. Então, eu gostaria de... Eu acho que realmente isso é uma decisão mais acertada. Como é que nós vamos ficar infinitamente vista de vista de vista... Eu, inclusive, quando sustentei o meu voto, que foi o voto vencedor, por ser dito isso, eu disse, olha, seria injusto, porque o conselheiro, quando pediu o visto, me perdoe a ausência, mas é o que fica registrado, porque qualquer dúvida ele tira as dúvidas com relação ao comentário que faça. Quando o conselheiro pediu o visto e apresentou um outro voto, um outro voto, eu disse a ele, olha, peraí, então eu não vou ficar pedindo vista de vista. Vista de vista. Vossas excelências haverão de lembrar que aconteceu mais ou menos isso. É uma situação esdrúxula. Olha, se apresentou o voto, apresentou com as suas convicções. Defenda e emesa no momento em que for trazido o voto visto de outro conselheiro. De forma que eu entendo que isso, Sra. Presidente, deve ser a regra que deve ser tomada. Só mais uma coisa, Sra. Presidente, no caso específico agora dos processos orapreciados, eu acho que, assim, eu coloquei, na verdade eu queria acrescentar mais esses fundamentos, mas eu acho que eu fiz isso oralmente, então eu acho que isso ficou superado aí, então... Exatamente, conselheiro. Conselheiro Fernando Aida. Sra. Presidente, para essa sessão, reiterando a retirada de pauta dos votos que eu acho que já deve estar registrado... Dos processos. ... de pauta, porque isso é sobre a relatoria do conselheiro Anselmo, e ele não está aqui, portanto eu não relatarei os votos vistos. Então, concluída essa pauta. Concluída a pauta. Eu queria só, porque foi o seguinte, por causa da excelência. Eu estou fazendo uma proposta do regimento interno, com relação ao artigo 19, que era uma coisa que afeta diretamente a minha pessoa, com relação a outra parte que eu tenho, no caso específico da maçonaria. Então, a gente corrigiu no... No conselho de ética. No conselho de ética, naquele... No código de ética. E aí eu estou querendo consertar aqui também, porque ainda fica dupla interpretação. Então, aqui, no artigo 19, eu estou trazendo uma proposta do... Com relação a isso, ficaria que hoje daria uma interpretação meia... Poderia ter outro tipo de interpretação, era que seria vedado ao conselheiro, aí no artigo 2º tinha... Exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade. Aí vem agora, salvo de associação de classe, aí eu estou acrescentando, e sem remuneração ou de direção de sociedade civil, sem remuneração, essencialmente filosófica e filantrópica, que é o que iria me atingir diretamente. Então, estou distribuindo para todo mundo e queria contar isso como a primeira leitura. Distribuiu, gente, mesmo. Para contar como a primeira leitura. É só isso, presidente. Não, alguém... Obrigado, por favor. Seja considerado, lido em primeira leitura, a proposta de emenda ao regimento trazida pelo conselheiro Otávio. Encerrada, então, a pauta e passamos a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, no horário das explicações pessoais. Com a palavra, conselheiro, com a palavra do doutor Hino. Senhor presidente, na linha do que foi sustentado pela conselheira Maria Cleide, o Ministério Público vem solicitar de vossa excelência, porque a gente sabe do volume de processos que ficam estancados nas diretorias e nas selics aqui do Tribunal de Contas. Nesse caso, especialmente na Selic e na Defafon. Que, diante do arquivamento, da decisão plenária de arquivar a representação, mas entendendo os conselheiros que votaram pelo arquivamento, pela necessidade de análise da economicidade desses contratos, que a presidência faça uma determinação à diretoria para que esses contratos sejam mais rapidamente instruídos, para que a gente não analise isso daqui a dois, três, quatro, cinco anos, diante do montante dos recursos, a relevância dos recursos, a materialidade deles. E por se tratar de uma área extremamente sensível para o nosso Estado, eu recebi de um colega no sábado a dissertação dele de mestrado, em que ele faz a análise do IDEB de Alagoas, e que mostra deficiências claríssimas no financiamento da educação nos municípios alagoanos. Então, quanto antes a gente consiga analisar essa economicidade, se o Tribunal entender que 20% é um valor, que é o meu entendimento até pessoal, que é um valor não condizente com a complexidade do serviço que está sendo executada, e que fere ao princípio da economicidade, quanto antes o Tribunal se debruçar sobre isso, maior vai ser a fonte de financiamento para a educação, tendo em vista que, eu acho que hoje, há até um consenso no plenário de que esses recursos, quando destinados ao município, devam ser utilizados exclusivamente em educação. Então, eu venho na linha do que foi sugerido pela conselheira Maria Cleide, que, mesmo não sendo apurado isso em sede de representação, nos processos de contrato, que não é que virão ao Tribunal, que já devem ter vindo, porque já são contratos celebrados anteriormente, e pelo calendário de obrigações, os municípios teriam 30 dias para enviar. Que o Tribunal consiga dar prioridade e celeridade nesse processo, para que a gente venha a fazer esse julgamento aqui o mais rápido possível. Obrigado, senhora Presidente. Atendendo ao solicitado pelo Ministério Público, através do seu representante, doutor Enio, faremos gestão junto à diretoria de ADEFAFON, inclusive às SELIC, mesmo com as dificuldades que é do conhecimento de todos, mas faremos gestão junto aos órgãos, para que seja priorizado e identificado os processos que tratam da pauta hora discutida. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Está encerrada a sessão.